Queridos, é uma alegria poder falar sobre como surgiu a visão do MDA. A realidade é que muitos anos atrás, mais do que 15 anos atrás, eu comecei a entender que era importante ter uma identidade para o modelo de igreja local que Deus queria para nós. Então, buscando a Deus e aprendendo com muitos outros modelos, eu senti claramente que Deus estava querendo que nós fôssemos geradores pelo Espírito Santo de um modelo revolucionário, onde ele seria focado no discipulado um a um, onde todos poderiam estar em uma célula, sendo bem cuidados, mas todos também tendo um discipulador um a um. Com isso, foi crescendo, foi crescendo. Deus foi falando coisas. Eu lembro quando eu estava andando no avião, no mês de maio de 1999, pensei, poxa, se a gente conta as células, isso motiva as pessoas a crescerem, multiplicarem. Por que a gente não conta ainda o que é mais importante, a microcélula do discipulado um a um? Por que o foco não está onde Deus colocou o foco, na grande comissão e de fazer discípulos? Isso começou a borbulhar dentro de mim. Foi os estágios iniciais do parto da visão do MDA. Eu nunca vou esquecer o dia que tudo aconteceu. Foi dia 29 de maio de 1999. Era um sábado à noite, no espaço de menos do que duas horas, veio tudo. De repente eu entendi como tinha que funcionar. Veio toda a visão. A visão do GEs, a visão do discipulado um a um, dos MDAs, contando os MDAs, a visão de como aquilo estaria inserido dentro das células. Enfim, foi uma coisa muito forte. Aquilo foi crescendo dentro de mim. Eu sabia que era algo que não veio de mim. Eu seria até muito errado dizer que fui eu que gerei a visão do MDAs, porque não foi. Foi algo espiritual, foi algo sobrenatural, foi algo do Espírito Santo. E aí o que acontece? Quando nós implantamos, porque Deus me deu em maio, eu comecei a falar com alguns discípulos meus mais aproximados. Mas nós só fomos compartilhar com a Igreja da Paz de Santarém, que eu estava pastoreando na época. Nós só fomos compartilhar com a igreja toda no mês de outubro. Aí pegou fogo. A igreja explodiu em crescimento. Isso começou a atrair pastores do Brasil todo e de outros países para aprenderem o nosso modelo. No começo, minha ideia é não, não, não. Você tem que buscar Deus para saber seu próprio modelo. Você pode pegar algumas ideias conosco, mas você tem que buscar Deus para saber seu próprio modelo. Alguns pastores seguiram o que eu falei e estavam frustrados, porque não ia para frente. Outros pastores chegavam para mim, um ano depois, dois anos depois, falaram, pastor Ebe, nos perdoe, mas nós não te obedecemos. Nós seguimos o seu modelo do jeito que é feito aqui em Santarém e está dando certo. Nossa igreja está explodindo em crescimento e tudo. Então eu fiquei um pouco assustado com aquilo. Fui diante de Deus e falei, Deus, o que é isso? O senhor não é fã de clone. Por que está funcionando as pessoas seguindo o nosso modelo? Eu achava que não era para ninguém seguir o nosso modelo. Ele falou, meu filho, quando eu te dei isso, não foi só para você e para a Igreja da Paz. Eu te dei a visão do MDA para abençoar meu corpo. E eu não quero que você seja egoísta. Eu quero que você esteja aberto para abençoar meu corpo. Ele falou, nem todos têm o dom na mesma área. Alguns têm o dom de ter um modelo de louvor e adoração fantástico. Você não tem aprendido com eles, meu filho, nessa área de louvor e adoração? Muito bem. Então, nessa área de células, de cipulado, de modelo de igreja local, eu quero te usar para enriquecer o meu corpo. Eu senti tão honrado por Deus. Tão pequeninho, quem sou eu? Mas eu sabia que o Espírito Santo estava nisso. Então, nós começamos a realmente procurar lavar os pés dos pastores e servir o corpo de Cristo. Eu confesso que meu chamado principal, eu sinto que é pastorear, é fundar igrejas, é o trabalho apostólico de supervisionar igrejas. Mas, paralelo a isso, surgiu toda essa associação do MDA com milhares de igrejas sendo abençoadas. E eu não senti que esse era o meu chamado principal. Mas Deus teve também esse trabalho para mim, esse privilégio de poder lavar os pés de milhares de pastores. E hoje, literalmente milhares e milhares de igrejas estão implantando a visão do MDA. Isso nos alegra tanto. Nós não dizemos que é o melhor modelo, não, nada disso. Só somos um modelo para servir o corpo de Cristo e queremos trabalhar juntos com muitos outros bons modelos para ganhar o mundo para Jesus, ganhar as multidões e cuidar bem delas. Algumas igrejas foram dirigidas por Deus para realmente implantar a visão do MDA. E elas têm visto tantos resultados. Na realidade, são muitas igrejas. E isso que tem feito esse avivamento tão grande, porque milhares de igrejas ficam sabendo daquela outra. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu com aquela igreja. Igrejas que tinham 70 pessoas, agora estão com 700. Igrejas que estavam com 500 pessoas, agora estão com 5 mil. Igrejas que estavam com 30 pessoas, agora estão com 4 mil. É uma coisa assustadora. Se fosse só uma ou duas, ou só algumas, a pessoa poderia dizer uma coincidência, mas não, são centenas de igrejas tendo resultados poderosos. Então, isso nos alegra. O que me alegra é que nós estamos ganhando vidas e cuidando bem delas. E seja qual for a denominação, isso não é o que determina o sucesso. Do modelo do MDA, mas sim a direção do Espírito Santo. É um modelo que é para todas as denominações de todas as igrejas que sentirem dirigidas por Deus para isso. E a Associação MDA também está aí só para isso. Para servir todas as denominações com amor e carinho. E nós queremos que se implantarem os princípios, como são ensinados, aquela igreja será ainda mais leal para os seus líderes. Ela nunca causará divisões, separações, mas ela será uma bênção para a sua denominação. E ela ajudará a denominação também crescer por causa dos princípios de lealdade e obediência e fidelidade. Então isso, com certeza, é a visão do MDA. Isso que é o nosso carinho e amor para você que acessou esse momento aí no site, para saber um pouco sobre a história da visão do MDA. Tem uma frase que nós sempre falamos, baseado em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso nós dizemos sobre a visão do MDA, sobre a sua vida também, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre a sua igreja, sobre o seu ministério. Eu declaro, isto é só o começo.